Bom dia pessoal, agora são mais ou menos 10 horas da manhã aqui em Dubai, mas minha mãe a gente dormiu tarde ontem, mais ou menos umas 3 horas da madrugada, a gente não tava conseguindo dormir cedo, eu tô de feiras, ela também tá de feiras, então acaba que é comum a gente dormir tarde, a gente fica conversando, distraindo, mas poxa cara, eu acordei de novo com tosse, meio ruim do corpo, então a primeira coisa que eu tô fazendo pela manhã não é tomar o pequeno almoço, café da manhã não, já tô aqui esquentando a água pra poder tomar o meu medicamento, eu comprei um remédio lá na farmácia e ele se toma com água quente, eu preciso ver até o ar-condicionado que eu costumo dormir com ele em 18 graus, agora eu tô deixando em 26, pra não ter problema né? Bom dia aí mãe, bom dia, como é que você tá? Graças a Deus, muito bem, eu ainda tô nessa gripe aqui ó, tô tossindo de vez em quando, mas tá melhorando né mãe, pelo menos tá melhorando, Mãe, eu tô gostando desse olho seu, viu? O que que tem meu olho? Tem alguma coisa nele, não sei se tá escuro, eu tô gostando. Você se esmoca e meu olho tá bonito, Leonardo? Tá bonito demais. Será que que é isso? Acho que você passou maquiagem ontem e aí ficou um pouquinho, sabe? Ah, não, que de noite não, a gente chegou aqui, eu ainda tava maquiada ainda. Então, deve ser por causa disso. E olha como que tá o dia lá fora, hein? Tá chamando, o dia lá fora tá chamando, tá bonito, né? Eu vou ver agora se eu, mas minha mãe a gente se arruma e vai dar um passeiozinho, passar no shopping, comer alguma coisa. E depois de alguns minutos, tamo aqui ó, eu, mas minha mãe arrumados, vamos ver o que que o dia nos promete, o que que a gente vai fazer na verdade. Agora que a gente já tá preparado, vamos ali no shopping, comer alguma coisa. E lembrando, hoje é dia 23, tamo em véspera de Natal. Então, os dias já começam a ter que ser mais especiais. E o shopping deve tá super lotado. Ainda mais que o dia sábado, né, mãe? Ou sábado e quase véspera de Natal. É, mas é melhor a gente ir no shopping aqui perto de casa. É lógico, pertinho. É, então bora lá. Bora. Daí ó, o shopping perto de casa. Esse aqui na frente é o silicone central, bom demais. Aí eu vim de carro que é melhor, porque depois aqui eu não sei se vou fazer alguma coisa. Então fica mais fácil assim pra tá já com o transporte em mãos. Ó, a gente chegamos aqui no shopping. A primeira coisa que viemos fazer é o quê? Comer. Minha mãe já pegou aí o McDonald's. Olha que legal, aqui tem um tal de Grand Big Mac. Ou seja, é o Big Mac, só que é o tamanho grande. Olha o tamanho dele, ó. Grand Big Mac. É o novo, parece que é o lançamento novo do McDonald's. Eu não sei se já tem no Brasil. É o Grand Big Mac. Deixa eu ver se a caixinha é a mesma, pera aí. A caixinha. Ah, aqui ó, Grand Big Mac. É isso mesmo. Tamanho grande. Batata, refrigerante Fanta. Vocês queriam te mostrar os negócios gostosos aqui? Ah, os nuggets a gente já comeu, né mãe? É, nove e tantos aqui, já é gostoso demais. É, vieram seis. E agora eu tô esperando minha comida aqui também, ó. Eu pedi ali na comida libanesa, mas ainda estão fazendo. Olha aí, ó. E depois que minha mãe terminou, eu estudei ela terminar também. Caramba, tô atentocindo, pessoal. Desculpa aí. Chegou aqui, ó. Minha comida. É o Zatar and Cheese. É o Zatar e o queijo, né? Depois aqui o Chawarma. Pepsi Zero, Pepsi Diet. Cara, por mais que isso aqui não engorda, eu não gosto de ficar tomando essas Pepsi Diet, Pepsi Coca-Cola Zero não, porque eles falam que faço mal, sabe? Mas eu só tô tomando agora que minha mãe tá aqui, mas fora isso, eu não gosto de tomar muito essas coisas não. Ah, e valeu a pena a espera, viu? Caramba, toda hora que eu falo, é uma tosse, o que que é isso? Valeu a pena a espera, que a comida tava boa. Demorou, aí tava boa a comida e agora eu tô cheio, cheio pra caramba. Bora agora continuar as nossas coisas aqui. E depois de comer, olha o que que a gente tá fazendo. Isso aqui é o telemóvel que a gente comprou pra minha mãe lá em Portugal. Ele aparentemente tá com problema, ele fica desligando automaticamente, né mãe? É. Você liga ele, ele desliga. Aí eu, digamos, o presente que eu ia dar pra minha mãe agora de Natal era consertar esse telemóvel. Eu levei ele na loja, o cara falou assim, olha, entretanto não precisa de trocar a bateria, tenta atualizar. Vamos ver. Aí ele falou que com a atualização deve funcionar. Aqui ó, dois minutos restantes, vamos ver. E esperemos que depois de atualizar, o problema para, porque minha mãe não tá conseguindo mexer nele direito, mas não. Ó, mas o problema é que eu já tô tentando atualizar aqui, junto com minha mãe, umas três, quatro vezes, ó. Só que aqui tá cerca de dois minutos. Quando vai chegar em um minuto, trinta segundos, o telefone vai lá e desliga. E aí começa a atualização toda do zero. Ou seja, digamos que o problema, de acordo com o rapaz aqui, se resolve atualizando, né, o telemóvel. Mas eu não tenho tempo suficiente pra atualizar, porque ele desliga antes. Fica, vamos ver se agora vai dar. Nove, oito, sete, seis, quatro segundos, dois segundos, um segundo. Será que agora vai? Um segundo restante. Não apaga, não apaga não, não apaga não. É, acho que vai apagar, ué. Não apaga não, filho. É porque um agarrou, os outros tudo der. Preparando a atualização. É isso. Não, mas isso aí demora ainda. Não, não apaga não, não apaga não, não apaga não. Que eu preparo a atualização. Isso aqui ainda leva tempo, eu acho. Não, não, não. Apareceu aquele ciclo na hora? Não, mas isso aqui leva tempo. Olha lá, pronto. Tá vendo? Não deu. Olha lá, apareceu aquela vida de novo. Não dá não, é? Olha aí, sinceramente, desistimos, viu? O telemóvel da minha mãe, aparentemente não tem jeito não. Tentamos fazer de tudo aqui. Depois em casa, se calhar, a gente tenta fazer mais alguma coisa lá com Wi-Fi, mas, olha, eu perdi as esperanças de verdade com o telemóvel ali. Daí viemos aqui, pelo menos, para fazer as compras de Natal, de comida. Comprar o leite condensado aqui para fazer o meu pudim. Daí, olha só, eu estou aprendendo aqui, digamos, os termos específicos em inglês, pouco a pouco, né? Olha aqui, olha. Eu vi grated and coconut flakes. São, digamos, os nomes que eles dão para coco ralado. O termo ralado, eu não sabia como que falava. Ah, e achou o que eu estava procurando. Leite de coco, ainda bem. E olha o que a gente achou aqui, olha, para completar a nossa farra. Gostei demais, olha. Peru grandão. Poxa, pessoal, agora eu fiquei um pouco aqui desanimado, viu? Primeiro esse negócio aí do telefone da minha mãe deu certo. Agora eu fui passando isso no mercado ali, ia comprar as coisas, tudo. Comprei, né, algumas coisas. Só que o principal de tudo que eu estava comprando era o Peru. Aí o Peru, eu achei que era R$75,00, estava passando lá. Mas R$75,00 o quilo, sabe? Era R$5,00 e deu R$230,00. Falei assim, olha, quer saber? Não vai dar. A gente vai ter que olhar alguma alternativa. Não vai dar para comprar o Peru para o Natal, não. Daí, depois de colocar as sacolas lá no carro, estou passando aqui. Pessoal, vocês se desculpem a minha voz aí primeiro. Porque eu fiquei primeiro triste, né? Desse negócio aí de eu não poder comprar o Peru lá e também não conseguir arrumar o telefone da minha mãe. Eu fico um pouco desanimado, né? Vocês me desculpem, para além disso eu estou meio gripado. Mas enfim, estou passando aqui agora na loja de roupa. Estou vendo aqui alguns presentes, né? Para os meus amigos, para a minha mãe. Não sei o que eu faço não, viu? Hoje eu estou um pouco preocupado. Me preocupado no sentido de que são várias coisas, né? Para comprar, para preparar, comida. É amanhã já e... Poxa, a gente fica assim um pouco na correria, cara. Para além disso, essa gripe vem logo na altura do Natal. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vou tomar mais água. Daqui a pouco fica melhor. Nós, a gente estava andando aqui. Galera, olha que interessante. Olha essa geladeira. 10 mil conto, hein, mãe? Mas também é a geladeira, né? É a geladeira, filha. Isso não é uma máquina. Essa aqui, olha que tem até tablet nela. Você deve falar com a geladeira, ela te traz a comida. Tem que comer a comida para você. É o lugar de sair água que dói, filha. É, essa aqui é chique, tá? Duas portas. Uma dessas aí é coisa de rir comendo. É o preço aí também, né, filha? Vamos respeitar, né? Claro, é. Olha, minha mãe já está pirando aqui nos sapatos, né, mãe? Gostou desse aí? Muito, parece que você é confortável, né? Aí, galera, a gente está vendo aqui os sapatos. A gente está vendo aqui o que a gente pode fazer. E minha mãe está gostando desses sapatos aqui, né? Vamos ver o que a gente vai levar hoje. Daí eu estou andando para cima e para baixo nessa loja aqui, mas a gente tem que ser esperto, né? Eu estou, de uma certa forma, como se diz, não pechinchando, mas eu estou pesquisando aqui as melhores ofertas, as melhores qualidades, né? O que é bonito em relação preço, qualidade. Eu vou explorar as outras flores aqui, senão eu vou comprar nessa primeira aqui que eu ver, depois posso achar uma coisa na outra, aí não dá certo, né? Nossa, gente, olha que lindo só isso aqui. Decoração de Natal no shopping perto de casa. Aí eles são muito bem cuidadosos, né? Olha, eles colocaram Winter Glow, né? Como se fosse o brilho do inverno, uma coisa assim. Tá legal isso aí, não tá, mãe? Que legal. E as pessoas estão vendo aqui tudo com vasco, tudo de coisa. Olha a mulher passando aqui. O que? Olha a mulher com capa e com orelhinha de rena. Mas isso aí não é capa e orelhinha de rena não, mãe. É o que? É o cachecol da mulher, mãe. E ali é a orelha dela. Ainda bem que eu não filmei. Olá, como é você? Olá. Oh, muito bom. Feliz dia, meu irmão. Porque o YouTube do... É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Vai pedir o número 36, né? 37. 37. Então você vai falar 37. 37? Eu vou chamar o específico para 37. 37. Pergunta assim, dois reais de 37? 37. Olha só, pessoal. Eu já estou sentado aqui. Estou cansado, viu? Minha mãe já está aqui procurando as coisas. Enquanto ela encontra os produtos que ela gosta, eu vou aqui esperando um pouquinho. Ah, e minha mãe escolheu o presente dela. Eu vou escolher o meu também. Minha mãe escolheu o tênis, né? Agora eu vou escolher essa camisa aqui, ó. Vou mostrar para ela. Aí eu acho que ela vai comprar para mim. Eu gostei demais essa camisa para eu ir na academia. Bonito, né? É, ó. Aí, ó. Minha mãe, o meu presente, eu escolhi. Ela escolheu o presente dela. Mostra aí, mãe. Mostra aí, ó. Tênis. Dormir e caminhar. E camisa para eu fazer exercício. Fazer exercício. Isso aqui, nós vamos ficar fit, né? Bora. Não ficar parado, não. Isso. Ó, então já compramos algumas coisas lá em cima. Isso aqui, ó. No store. Agora tem outra coisa que eu estou comprando. Posso mostrar ainda não? Isso aqui já é... É alguma pessoa que pode estar assistindo o canal aqui. Eu não posso falar, rapaz. É perigoso. Mas agora você vai lá no caixa e eu vou deixar você pedir eles para enrolar, né? O negócio está para presente. Você vai falar, rap for gift. Posso mandar tirar o preço? Exato. Como é que eu falo para tirar o preço? Remove the price. Não é muita informação para mim, não é nada? Remove, é a mesma coisa de remover the price. Remove the price. Exato. E fala só o presente. Como é que fala o presente? Gift. Tá, eu falo. Remove the price. Remove the price. Gift. Lift. Ok, pronto. Remove the price. Olha aí, tá aí, mais um presente. Minha mãe conseguiu falar metade da frase que eu ensinei para ela. O resto eu tomei conta. Eu preferi falar eu mesmo, senão era complicado. Agora, se calhar, a gente já vai para casa, viu? Olha, agora chegamos aqui no estacionamento. Guardar os presentes. Aqui já estão as compras que eu tinha feito antes no supermercado. Essas duas sacolas aqui. Agora mais essa. E mais essa. Pronto. Ih, caramba, o barulhão. De Natal feita. Quase feita, né, filho? Tá feita. Ainda tem algumas coisas, mas tá quase feita. Uma coisa que tá boba, né? É. Mas tá feita. Graças a Deus. Ok, bora, bora. Bora, bora. É, pessoal. Agora cheguei aqui em casa. A minha mãe desceu ali na rua. Poxa, assim, eu gostei de ter feito as compras hoje. Eu só fiquei, assim, um pouco decepcionado, né? Pelo fato de eu ter pensado que daria pra consertar o telefone da minha mãe e não deu, entretanto, né? Aí eu fiquei naquela situação, assim, meio complicado. Mas, enfim, vamos ver, né? O que a gente faz. Mas depois o peru também. Poxa, cara, eu falei assim, vou comprar o peru. O peru tava lá bacana, o peru, assim, bem grande, né? Sai fora aí se eu estiver falando alguma besteira. Mas vocês estão entendendo que a carne, o peru... Aí eu ia comprar, eu falei assim, 73 de rãs. Assim, tá bom, acessível, né? Mas quando eu fui ver, era 230, porque era 5 quilos de peru. Falei, caraca. Mas, enfim, né? Agora a gente aqui vai aproveitar com os recursos que a gente tem. Aí, só antes de finalizar o vídeo, mostrar aqui pra vocês como ficou a nova organização do meu quarto. Minha mãe que fez, ó. Ela até me surpreendeu. Aí eu dei um dinheiro pra ela, né? Se alguém fizesse isso por mim, obviamente que eu tinha que pagar. Aí, melhor ainda, foi minha mãe que fez. Aí o dinheiro vai pra ela e ficou bem especial, sabe? Do jeito que eu gosto, cara. Minha mãe é muito organizada. Eu lembro quando ela trabalhava lá na casa do Zé Carlos. Ela falava comigo que fazia os treinos lá certinho. Isso é bom, graças a Deus. Não é porque é minha mãe, não. Aqui é a cama agora, tá só um pouco bagunçada. E, pô, cara, você fala esse negócio aí de Zé Carlos e tudo. Eu fico um bocado emocionado, galera. Mas vocês não reparam, não. É só porque, cara, tanta coisa, né? Que, na verdade, já mudou do ano passado pra cá, né? Quem me acompanhou no canal, ouviu o Natal passado, o Natal de agora. Caramba, cara. Eu não imaginava que a minha vida ia estar assim, né? De um ano pro outro. Cara, e aqui, nesse vídeo, é o vídeo mais... Eu tava aqui agora pensando e refletindo sobre as coisas, né? Um pouco mais especial, né? Por mais que eu não tenha conseguido consertar o telefone da minha mãe, por mais que a gente não tenha comprado o pirô, eu não posso reclamar de forma alguma pelas coisas que têm me acontecido esse ano. Eu não esperava que esse ano me proporcionasse tudo que me proporcionou, né? Eu conheci tantos países, né? Eu vim aqui pra Dubai, eu consegui trazer minha mãe aqui duas vezes. Então, assim, eu, de fato, não posso reclamar de nada nesse ano. E no Natal, eu quero só agradecer por tudo que me foi oferecido por Deus. E eu quero desejar isso pra vocês também, pessoal. Se você tá com algum sonho, se você tá desesperado, se você tá numa situação talvez complicada, não perca as esperanças, não. Quem me acompanha aqui no canal há mais de um ano sabe como que tava a minha situação lá em Portugal. Não tava, assim, a pior situação do mundo. Graças a Deus, eu tinha arrendado meu apartamento. Mas o pessoal viu que a minha mãe, por exemplo, tava passando uma dificuldade imensa, ficando doente, tentando procurar emprego, não tava conseguindo. E a gente tava quase não vendo mais luzes ao fim do túnel, né? Até que me apareceu essa proposta de trabalho aqui em Dubai. Eu agarrei, abracei essa oportunidade com os dois braços e vim, né? Então, eu só quero deixar essa mensagem positiva pra vocês. desejar um Feliz Natal do fundo do meu coração e que Jesus, que Deus, nos abençoe, né? Nos dê saúde, que é a coisa mais importante. Sem saúde a gente não é nada. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter carro, casa bonita, mas sem saúde a gente não é nada. E Deus nas nossas vidas, né? Pra entender que existe um propósito pra além desse aqui na Terra. Tamo junto e misturado. Se inscreva no canal. Me desculpa se eu fiquei emocionado que é agora no fim, porque a gente lembra, né? De tudo que a gente passou, de tudo que a gente pediu e tudo que a gente conseguiu conquistar. E, de fato, a emoção vem. Então, é por isso que eu penso. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que você achou. E até o próximo vídeo daqui. É da Leo TV Internacional. Tamo junto, galera.